É a visão do João Cristiano e mais, mais besta jogador Itália. Quisiam os espectadores? Cristiano Ronaldo e Juventus Turi. É porque mais gols, mais dinheiro. É porque Cristiano Ronaldo e Juve vai ima da gruixa. Traum foi minha jornada. Quinto spielen, foi Juve. Quisiam do João de... ZUUUUU. É a visão porque Cristiano mudou para Juve. Estou implicado. O staff é muito bom, o coach é muito bom. Juve é porque Cristiano Ronaldo é um grupo fantástico, um grupo jovem. E o estadio é muito vazio, limpo. Não tem os nossos. Cristiano, você tem que fazer um selfie. Você tem que estar em um lugar para o Napoli. É um momento... Porque Cristiano Ronaldo é muito complicado. Porque a equipe de Madrid está velha, está morta. Infandonio. O nível que eu tive em Madrid foi muito bom. Mas agora o nível de Juve ficou melhor. Eu ficou mais rico. Quisiam do João. Eu ficou mais francês na Itália. E falar um pouco italiano é Milano e Formaggio. E Roma é um desastro. Mangio Napoli a colazione. ZUUUUUUU. But there is one problem. Porque... Cristiano Musch umziehen. Und das Portugues sound like Umchukskatons. Wenn ich komme mit meinen ganzen Klamotten von Madrid... Na Juve, ich brauche Umchukskatons. Und ich muss Jorginas alle packen. Ich bin noch auf Müke, noch im Urlaub. Jorginas, muss arbeiten! Jorginas, trabalho. E Cristiano Ronaldo é um pouco feliz. Cristiano Ronaldo. Ronaldo quer mais, muito dinheiro, muito mais dinheiro, Cristiano, porque minha Stromrechnung é muito erhöht. Ronaldo quer muito dinheiro, 30 milhões, porque é necessário, mas eu ouviu, não em euro, é Lira, o que é Lira? Que sonho de joão de Lira? 30 milhão de Lira? Por que não? Ja, Freunde, während Cristiano noch seus cartões packt, ist die Frage an euch, was war es eine richtige Entscheidung zu Juve zu gehen oder hätte Cristiano bei Madrid bleiben soll? Schreibt es in die Kommentare, außerdem den Clip gucken, den ihr und natürlich ganz wichtig, Kanal abonnieren und zwar jetzt.